E aí, Pupitos! Mas eu sou o Marco Pessoa Patente, Estupida! Eu sou a Penta Puma e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver coisas muito petitiquinhas, com as miniaturas que você nunca viu antes. Então não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e bora lá! Oh, uma... Começamos com uma sobremesa! Chocolate quente! Com chantilly, com abertura! Gente, tem até canudinho! Você chuparia esse canudinho muito pequeno, né, gente? Meu Deus, tipo, uma chupada já vai do... Uma Nutella minúscula! Gente, você é de comer? Um negócio branco? Nutella não é preto? Por que ela não tá? Vai comer? Vai, meu filho, enfia! Oh, vai de colher mesmo! Você não é tão mini, não! Porque, gente, uma Nutella não dá pra... Não é mini, né? Você vai comer muito! Essa garota tá mostrando que ela tem coleções de coisas miniaturas! Mostra pra nós aí, amiga, o que você tem? Ela tem shampoo... Gente, quem é que vai... Não, peraí, 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 gente! Shampoo miniatura serve pra quê? A mulher vai ter... Vai levar o cabelo da Barbie? Eu não entendi o que ele falou! Ela tem desodorante miniatura! Igual o sovaco do ratinho dela, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, o tamanho desse sovaco aqui no miniatura vai ficar fedendo! Ela também tem miojinho e cookies! Caramba, essa guria realmente gosta de coisas miniaturas, hein? Rapaz! Esse aqui é pra você relaxar, onde você coloca mini bolinhas em formas... Oh! Coloque verdes, azul... E você vai colocando cores pra... Gente, isso aí é muito relax pra mim! Isso aí é muito zen! Isso aí é me irritar! Porque qual é o momento que a gente come? Né? Essas coisas de deixar bonitinho... Não é comigo, não! Agora, esse cara vai mostrar as miniaturas dele! Mostra pra nós! Um mini telefone! Pra você falar o quê? Com uma mini pessoa! O que mais você tem, fio? Caixa de som... Nossa, pra Deus, vai escutar muito baixinho, né? Imagina o som fazendo... Máquina de lavar roupa! Tipo, vai lavar o quê, velho? Não, gente, não adianta ter uma máquina de lavar roupa mini! Porque tu vai lavar e não cabe nenhuma meia! Esse eu queria! Uma mini torradeira! Que saia um pão que a gente não vai comer... Mas podia, gente, né? A gente ia pôr fazer uma... Eu compraria! Se tu fizer uma de verdade, eu compro! Máquina de foto... Pra tirar mini fotos... Abajur! Aquele abajur! Tem o bagulhinho de... Como é, gente? Como é que chama o bagulho que enfia na tomada? Pupi não sabe neste momento, pra variar, mas o bagulho enfia na tomada, a gente acende a luzinha! Ó, que top! Agora, a gente vai ver sorvete! Gente, olha a titica que ele pegou! Não, peraí, gente! Imagina se você vai se servindo pra comer sorvete! Aí o cara vai fazer um mini sorvete pra ti! Tu não ia olhar com raiva! Eu ia olhar que nem aquele pincher, sabe? Tá, ele tá mostrando a receita que você coloca um pedacinho de nozes... Aí, acho que não sei se era caramelo, dor de leite, sei lá... E coloca num potinho micro! Ó, que delícia! Isso aí é pra dieta, né, meu filho? Isso aí é só pra lamber! Lamber, lamber, acabou o negócio! Olha, você tá fritando um bife! Isso aí não tem como dar errado, gente! É você tá fazendo um hambúrguer... Gente, a mulher já tava cortada! A mulher cortou o pão, já tava cortado! É tudo de plástico! Meu Deus, vocês viram ketchup? Caramba! Não suja, gente, olha! Como é que enfia aquilo ali e já fica daquele jeito? O bife tá do mesmo jeito que a mulher botou quando ia fritar? Ah, tem até clipes... Clipes, eu falei clipes... Picos! Olha, tem alface de mentira! Qual que é a moral de fazer isso? Se não vai poder comer de verdade? Já pensou? Na hora da fome, tu esquece e come isso aí? Né? Deu louco pra tudo! Agora nós vamos ver um mini iPad! Como assim, gente? Se não vai apertar o dedo, como é que vai apertar os botões? Caramba, vem tudo! A mulher não ligou! A gente queria ver funcionando como é que ela vai fazer pra... Ela vai com a agulha ali, gente, pra apertar os botões! Essa aqui já quis ser hardcore, ó! Pegou o carrinho numa loja miniatura! Gente, ela compra pra Station! iPhone, iMac, tudo miniatura! É o que dinheiro dá pra pagar! Tu viu o tamanho do dinheiro dela? Era pequeno também, igual a nossa conta! Que era o que a gente... Se a gente pôr com a propaganda, eu compro pequeno! Igual esse mini iPhone! Olha só, tu não tem dinheiro pra comprar iPhone! Não chora, meu filho! Esse aí, ó, é o mini! Ele tem um preço mini também! Vem adesivo em carregador! Vocês viram? Que tinha carregador? Pra carregar o celular, viu? No chares! Ah! Cupcake! O cara vai fazer mini cupcakes! Não acredito! Tem mini batedeira! Uh! Farinha! Ah, cara, tem toda a misturinha, tudo perfeito! Tem mini forma! Olha só! Ainda vai ficar divididinho! A gente vai botar isso no forno? Sério? Se tiver isso no forno, meu Deus, isso é muito legal! Vai, amiga! Quero ver pronto! Liga aí! Como é que liga? A gente não deve ligar, não! Ligou e fez! Quero ver tu comer! A gente tem máquina de lavar louça ainda, que chique! Olha, ficou feio igual se fosse nós fazendo! Mas é bonito, tu tem? Não, então não falo! O que é isso? Oh, mini abacate! Você faz o mini abacate para fazer o quê? O mini tacos? Oh, você põe a sua torradarinha! Você vai... Oh, tu vai comer aquele bagulho, gente, que eu esqueci aquela torradinha! Que coisa chique, gente! Torrada com abacate! Que fofo! Isso é dieta, gente! Isso é como manter o peso! Sério! Manter o peso? Não! Como diminuir o peso? Essa mulher vai mostrar as coisas que ela tem também! É uma miniatura! Ela tá dizendo que ela tem aquele twist! Aquele jogo miniatura! Pra quê? Pra brincar com os dedos! Olha, eu fico pensando as pessoas vão brincar com os dedos assim! O que mais? Mostra aí! Ela tá falando que é um bagulho de yoga, nada a ver! Isso aí, eu não sei! Parece um vibrador, não vamos falar sobre isso! Ah, um bagulho de acertar! O que mais? Hot wheels? Ai, minha filha! Tu não tem coisas tão legais, não! Ela tem o mini secador, cara! Gente, ela fala tão rápido que não dá nem pra entender o que que ela tem! E ela mostra como se a gente tá vendo! Não dá pra ver, amiga! Gente, ela tem aquele bagulho de posto! A única coisa que prestou das coisas que ela mostrou é o bagulho dela de posto ali! Só isso! Ai, você vai no mercado e começa a comprar várias coisas pequenininhas! Olha só, a mulher comprou mel! Parece mel! Salgadinho! Olha, gente! Ela vai passeando ali, ó! Mas o que que é isso? Biscoitinho, sei lá! Não dá nem pra ver! Parece sabão em pó, mas não é não! É sacadinho mesmo! Assim, tipo, é legal, tal! Ver coisas miniaturas! Mas você... Você pode ir num mercado com coisa de tamanho normal? Por que que você vai num mini? Né? Não faz muito sentido, cara! Macarone com creme de leite! Aí, ó! Mexe bem! Agora você põe o queijo! Porque qualquer coisa que você faz e põe o queijo, fica bom! Ficou feio! Parece... É, como é que chama? Parece cocô de rato! Falando em rato, olha só essa mini casinha que o cara fez pro rato favorito dele! Tem geladeira, tem micro-ondas, olha só tem computador, esse rato vive melhor que nós! Olha só! Ainda o rato trabalha até emprego! Não é que não os ratos aqui de casa que comem... Os ratos aqui de casa comem o que tiver, né, rapaz? Esse aí não! Esse aí deve o cara trazer lasanha pra ele! Agora vejam esta mini bananinha! Seria o que para um mini macaquinho? Né? Porque, cara, tá muito perfeita! Tem todos os detalhes, olha só até a casquinha! Eu ia comer o que? Pelo nariz? Hã? Você pega um pedaço de bacon... Um micro pedaço de bacon, no caso, você é pra dieta, gente, olha! Aí é como emagrecer! O cara tá com medo de queimar os dedos também? Vai, frita aí, micro! Você consegue! Aí você põe um pouquinho de clara! Que é pra fazer um mini ovo, caramba! Ei, estragou ali, olha, ele arrumou, arrumou! Gente, eu nunca vi um mini ovinho, isso aí é bem fofinho! Agora ele tá fazendo panquecas! Olha só, mini panquecas! Ai, gente, é difícil fazer mini coisas? Gente, aquele bacon, ele ficou desproporcional! Ficou maior do que tudo! Mas tudo bem, tá valendo! Tcharam! Com este prato, com certeza, você vai emagrecer muitos quilos! E você que gosta de churros? Aí, ó, mini churros! Por que que fala churros? Também não sei, mas olha, tem até um negócio pra você botar ali de chocolate! Me deu até vontade agora, você ficou também? Aí a sua encomenda chegou! O seu tênis da Nike você tava esperando por um tempão, olha aí, ó! Aí, chegou! Já que veio o número errado! Aí você pode o quê? Brincar com o patinete! Se não cabe no teu pé, tu dá um jeito, meu filho! Aí você tava sem dinheiro pra comprar o tomate! Daí você podia comprar um tomatinho! Ó, tomatinho, isso que tu vai comer! Tomate com esse ovo aí feio pra dedéu! De uma mini galinha! Aí você vai fazer o quê? Uma paeja? Não, vai fazer um omelete! Gente, que... Oma tá gostoso! Gente, eu adoro essas coisas assim! Isso, agora come vendo só televisão! Quem é que vai televisão? Ninguém vai, vai, mas tudo bem! Vamos ver agora um mini quipnudos! Ó, eu botou a aguinha ali! Gente, sério que vai transformar de comer de verdade? Não é de mentirinha? Ui, tá nojento! Acho que eu não tava pro... Tá nojento! Tu comeria? Não comeria, não! E essa mini mala? Caramba, com um mini computador, mini câmera... Vai caber tudo aí, ó! Shampoo, que você não pode esquecer! O que mais? Óculos? Gente, o óculos tá... O óculos tá do tamanho da câmera! Digamos que o óculos não está proporcional, mas tudo bem! E finalizamos com esse milkshake colorido de... Você coloca gelatina, depois você coloca glitter! Vai enfiar... Chantilly! Olha só que bonitinho, cara! Gente, tá muito bonito! Nossa, se fosse de real de comer, você ia querer comer? Não ia? Eu ia! E esse foi o vídeo com miniaturas muito fofas! Se vocês gostaram, não esquece de curtir e assista mais vídeos meus! Gostaram dessa camiseta? Tem lá na minha loja, que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo na bunda, um beijo no sinaco e até o próximo vídeo! Bye!